Será que tá pegando o sol? Vamos ver esse aqui Ô galerinha! Estamos aqui no Parque da Lagoa gravando um vídeo Estamos na área de exercícios Esse aqui é o equipamento que eu mais sei usar Mas não é pra isso não Eu acho que é pra isso Que é pra correr e pular esse obstáculo aqui Ou é diferente, eu tenho que pular aqui e correr assim Eu acho que não Acho que é assim Eu não sei como é Mas esse aqui É o mais difícil Esse aqui é o mais difícil que eu acho Eu não consigo por muito tempo não Pronto? Viu? É pra isso Descobri como é Descobri como fazer assim É muito difícil Eu sou muito pequena pra fazer essas coisas Mas você não me impede de ficar triste Triste? Isso não me impede de ficar feliz Tá difícil Tchau Tchau! Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau! Tchau!